Para todas as mina firmeza, pra todos os jones da peste, vai começar mais uma A Paraná do Oeste Uou, 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 uou Aí, aí puxar, puxar Vocês amam essa cultura como odeia, ditadura grita hip, hop, hip, hop Vocês amam essa cultura como odeia, ditadura grita hip, hop, hip, hop A peita é do Smith, cê não vai vira lenta Vai pela cabeça dos outros, cê vai vira lente Aqui cê vai apanhar, atenção na peita dele O Smith apontando pra quem a batalha vai ganhar Cala a boca meu mano, faça improviso, não se entristeça Na verdade sou tipo biolho, se prepara, tormenta a cabeça Calma, tô rimando, faça improviso, e é, sem malícia Tem que te bater, como que eu faço é genuíno Cê tá ligado mano, que agora cê é só suíno Você fala que você é pionho, então eu sou pico e a minha mãe Isso é operação pente fino Isso é operação pente fino, só que na rima cê minta Nós é operação bloc, é só pente de trinta Cê falou que cê é piolho, como é que pode? Só me explica um bagulho, como é que cê tem um carrapato no bigode? Como cê é um carrapato humano? Não tô entendendo porque você não tá somando Ele é o piolho, rimando ele é demente Eu tô mais para havaiano Olha o pente, olha o pente Olha o pente, olha o pente, se liga que eu faço a rima Tô estilo black power, sempre tô vivendo pra cima Calma, se liga, eu faço improvisado, prepara Então eu mando a rima, e cê não faz essa bosta de cara Então cê tá pra cima agora, esse é o ringue Não esquece, passarinho que voa muito, acaba no estilingue E aí, o que cê eu tô fazendo agora? Então pode pá, como que você vai perder a teipar? Isso daí, nós até sabia Acabar no estilingue, essa aqui que é sua vertige Eu antecipro a rima que cê finge Cala sua boca, que o Luan atinge sua faringe Foda-se seu estilingue Barulho pra quem gostou das rimas do Peu e do Enanzi Barulho pra quem gostou das rimas do Ovinho e do Luan Eu e Renanzinho a zero, nada está perdido E quem terminou? Probeça! É a final, caralho! Quem terminou? Probeça! É, 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 é O, 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 o Geral levanta a mão, geral levanta a mão Minha palavra vai no tiro, eu tenho muita munição O, 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 oi Eu vou fazendo improvisado, esse é o repente Cê acha que eu vou fazendo e é sempre pra frente Sabe por que eu faço a rima? Porque aqui eu não escapo Vou tomando água na garrafa e meu cabelo é pentigarfo É pentigarfo, agora que é preciso Só passou no bem e me liso porque o cabelo ainda é liso E aí, sabe por que agora é improvisação? Não é porque tem o cabelo enrolado, chega na padara e pagar de negão Não, tem que pagar de negão, tá ligado que a rima é loucura Só porque seu cabelo é liso, você não consegue fazer parte dessa cultura Aí, não é agricultura, causa o cabelo que você tá falando com espanja Porque você foi fazer o penteado e pediu uma flecha Eu sou o moleque nisso, e aqui você tá de boca, mas eu sou o Rodolfinho Como é bom ser vida louca, ae! Como é bom ser vida louca, sua mente tá presa Como é bom ser vida louca, como é bom ser vida louca Eu faço improvisado, e agora que certeza que eu vou bater nesse arrombado Sou tipo coruja com oji, você tá ligado Meu pai me ensinou no alisar, então vou enrolar pro seu lado É isso mesmo, coruja, manda na trilha Você é bico e coruja, eu só mando no ângulo, tô maravilha E aí eu posso ter errado, sabe por que eu mando na trilha Eu posso ser túlio maravilha, eu só sou bebendo em túlio maravilha Você falou que é vida louca, então vamos confirmar Vamos ver se nas ideias agora você vai agradar Você falou que é vida louca, pode pá Usando o relógio da Apple, e fila aqui tem dois andares Calma aí, lá você não tá forte E relógio da Apple, eu sou tão vida louca que o meu relógio é lá forte Patrocínio o Demi Simpose, ponte do CV Mano, ele é tão foda que ele apareceu até na TV Terceiro! 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 É o Fopo! 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 Vai que vem! Vai! Tirou ele! Não tirou ele! Aí é o Fopo! Oito é par, sem começo! Vato o 2, 2, 2! Ei! Vato o 2, 2, 2! Ei família final, lá na Etrev, vamos passar! Vem geral Vem geral! Vem geral! Vem geral! Se cê chegou no terceiro é sua última chance o que vocês querem ver? Segue, segue, segue Apesar do que o Orochi na edição do Rei do Tati o que vocês querem ver? Segue, 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 segue Segue, segue, segue Eu falei do Rodolfio, meu mano, seu peixe que cai no sol Você tá ligado que agora não vou falar que de futebol Você sabe, meu mano, que você é mongol Não, Rodolfio, Liberdade, Rafa Braga Porque ele rodou o fio sol Você tá ligado que queimado, mano Você sabe, tio, cê não é bolo, fio Meu mano, cê não é mil e utilidade Cê não é o Rodolfio, bril Você tá ligado, meu mano, que, que, que Cê não tem o equilíbrio É que o meu flow tá de faca, faca, faca Porque é... Equilíbrio 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 Flow Pesado que o Bill Minha batalha é pesada, tipo o Tio Phil Cê nunca aloculou na batalha da Azil Então com quem cê tá falando essas fitas? Que eu faço a rima, pique Maria bonita E cê não entende se o Luan joga um fute A bola não desfita, nós faz o que é essa fita Cê falou de Rodolfinho, Rodolfinho, Rodolfinho Eu tô dominando o mar Sou tubarão rodando os golfinhos Quem cê entende essa fita com seus Trocadilho depois do seu arrombado Olha pro chão, olha pro chão Que é lá que cê vai tá todo magoado e pisado Eu já colei na batalha da Azil Que mandou meu mana aqui Eu já sou forte Colei na batalha da Azil E quando eu colei eu peguei o Brunovski Você tá lindo É o Rodolfinho É o Rodolfinho É o Rodolfinho Cê não faz um, não vou filho Ele foi na batalha da Azil E virou até o Brunovski Só que eu faço a rima Tô jogando futebol Cê me chama até de Lewandowski Ele foi na batalha da Azil E virou até o meu fã Foi na batalha da Azil Brunovski Ele nunca brancou o Luan Porque cê não tava lá Ele nem batalhava Quando eu colava Rimando meu mano Eu já avançava Você tá ligado camarada Que sua ideia aqui não equilibrava Mano, você tá ligado Que rimando tudo Cê tomou fã no pão Quando cê colou Apresentou o Brunovski Quando eu colei apresentava uma guia Eu não colava Eu não colava Então pode pá Mano, eu não colava E hoje em dia me fala Onde é que cê tá Tá ligado que eu mando a rima Sabe porque você é um prego? Eu não colava na batalha Azil Mas hoje em dia o mesmo trem que cê pega Eu também pego Eu não pego trem Eu vou andando Eu trabalho perto da minha casa Mano, você tá ligado Quem que manda o meu mano O meu é avançado Sabe porque eu não pago o trem? Porque eu tirei a habilitação E o carro tá gritado Tá bom, mas é seu É seu Tá ligado que você se fudeu Não tô obrigado Porque cê negado na bada Você corrompeu Não tem que enganar Que não tem mais um marão Tá ligado mano Que você vira meu fã Foda-se o caminho que cê faz otário Eu não trabalho na porra da SP trans Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Barulho pra final É última vez que vocês vão voltar na noite hein E aí, agora é aquele momento decisivo Que cê vai escolher o campeão, certo? Então vamos assim Barulho pra quem acha que o P.O. merece ser campeão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E aí